Alô Brasil, chegamos nesta quinta-feira, pra você que está ouvindo na quinta, pra você que está ouvindo na sexta, uma boa sexta e por aí vai. Podcast Futebol no Mundo 56 está no ar, vamos fechar mais uma data FIFA com emoção, Leonardo Bertozzi. Tudo bem, Alex? Número para, então, quinta-feira, edição 56 do Podcast Futebol no Mundo. Para quem está no YouTube e está me vendo com a camisa do Observatório da Discriminação Racial do Futebol, é uma semana muito importante pelo que aconteceu no Libertadores Feminina, com a Adriana do Corinthians, que foi alvo de injúria racial de uma jogadora do Nacional de Montevidéu, e que depois o Deportivo Caio, adversário anterior do Nacional, disse que também houve manifestações do tipo. Então a gente pede que não haja omissão da Comebol das autoridades. Não pede com muito otimismo não, mas pede, né? Porque a gente possa ver cada vez menos, uma coisa que é difícil de erradicar, infelizmente, pela maldade humana, mas tomara que a gente veja atos um pouquinho mais sérios em relação a isso. E falando de bola, bom, a emoção não faltou na data FIFA, né? E agora é só em janeiro que a gente vai ver jogos de eliminatórias de novo, mas essa última do ano deixou algumas seleções muito tradicionais, inclusive a última campeã da Europa, as últimas campeãs da Europa, né? Já falamos de Portugal na outra edição, e agora a Itália revivendo essa agonia, né? Que é esperar pela repescagem para saber se vai ou não para a Copa. Alô, falando para teste, Gustavo Hoffman. Tudo bem, Alex? Um grande abraço, o Bertozio, o Biratã, fã de esportes. A internet hoje aqui vai ser com emoção, pelo que já sofremos antes de começarmos a gravação. Erling Haaland fora da Copa do Mundo. Isso já é certo, a Noruega não vai para o Catar. O Biratã Leal com a camisa da Seleção Brasileira. E aí, Biratã? Opa, camisa da Seleção Brasileira, por causa daquilo, eu fiquei empolgado com o Brasil e a Argentina. Se você vai ler sobre o relato desse jogo nos veículos internacionais, europeus principalmente, sobretudo os da Espanha, na Espanha tem muito isso, falando de um jogo muito ruim, um jogo terrível, só faltas, sei lá, jogo em que eles se preocuparam mais em brigar do que em jogar, mais em cavar falta do que em jogar, sei lá o quê. Esse daí é aquela coisa de diferença cultural, porque aqui no conceito sul-americano de futebol, isso aí foi um jogaço. Ah, esses caras já viram o Brasil e a Argentina na vida? É sério, é de verdade. Exatamente, exatamente, exatamente. O Brasil e a Argentina é sempre assim, entendeu? E eu achei que foi um jogo digno, o Brasil e a Argentina digno. Claro, não foi um jogo esteticamente dos mais bonitos, mas foi muito lutado, muito obrigado. É um jogo que acaba tendo muita coisa para falar. E só para pegar uma palhinha do que o Bertozzi falou, do caso do Nacional de Montevideo-Corinthes e também do Deportivo Cari Nacional anterior, a própria capitã do Nacional, que não foi envolvida na injúria. Mas ela chega no final do jogo e pede desculpas pelo que aconteceu, ou seja, aconteceu. Simples assim. Vamos lá, vamos começar com a Itália, nessa data FIFA. No confronto direto em casa, empatou com a Suíça e precisava apenas vencer a Irlanda do Norte. Empatou fora de casa, a Suíça venceu e a Itália vai para a repescagem. Léo? É, Alex, como a Suíça meteu quatro, a Itália teria que ter metido três. Então, acho que mesmo que tivesse ganhado o jogo, dificilmente ia ganhar de três. Porque a Irlanda do Norte é uma seleção que leva poucos gols, não levou gol em casa. Então, assim, por mais que o jogo de Belfast tenha sido, para mim, disparadamente a pior atuação da Itália na era Mantini, disparado. Lembrou o time do Giampiero Ventura, aquele que não conseguiu fazer um gol na Suécia em 180 minutos e por isso ficou fora da Copa de 18. Aliás, não sei por que o Ventura, que ninguém nem lembrava dele, foi anunciar a aposentadoria no dia do jogo com a Suíça. Só para dar aquela zicada bonita. Então, o Jorginho podia ter feito o gol de pênalti, a gente não estaria falando agora da Itália na repescagem, mas está. E a Itália, né, gente? Ficar fora de uma Copa do Mundo já é pesado. Ficar fora de duas Copas do Mundo é uma humilhação que seria absurda. E naquele momento a gente já sabia que o futebol italiano estava ainda em reconstrução, era uma fase, vinha de uma euro surpreendente até com o Conte, com o elenco mediano. Mas agora não, né? A Itália é a campeã da Europa e é uma seleção que joga bem a maioria dos jogos. Só que o pós-euro foi complicado, né? Porque alguns jogadores não mantiveram o nível, alguns desfalques foram muito sentidos. Então, acho que é importante para março ter, por exemplo, o Spinazzola de volta. Eu acho que a gente sabia que era importante pela euro que ele vinha fazendo até se machucar. Mas acho que esses últimos jogos deram a noção do quanto que ele é importante, como apoio ali pelo lado esquerdo. A ausência do Verratti também acho importante. Então, é um jogador que volta e meia se machuca. É fundamental que seja saudável em março. E agora, assim, o drama é tão grande e é tão absolutamente imperativo que a Itália volte à Copa do Mundo, que estão até discutindo a diáloga do campeonato, ver o que fazer, dar mais uns três dias de preparação para todo mundo. Porque, assim, não pode ficar fora, cara. Não pode, não pode. O primeiro jogo é em casa, vai ser contra um adversário inferior pelo sorteio, né? A Itália seria a favorita contra qualquer um. Mas, afinal, primeiro que a final pode ser como Portugal, Rússia, Suécia, jogos complicados. E pode ser fora de casa. Então, essa é a repescagem mais complicada que já existiu na Europa. Porque são dois jogos, não pode perder nenhum dos dois. A gente já falou sobre isso em relação a Portugal. E agora tem essa questão. O sorteio pode te deixar numa situação muito complicada. Então, não era para chegar até aí. A Itália empatou com a Bulgária, por exemplo, depois da Euro. E ficou aquela coisa, a ressaca, né? O time ainda não, sabe, ainda não voltou ao ponto ideal, começo de temporada. Mas eu acho que aquele jogo talvez tenha feito mais falta do que os outros. Esse último, como eu falei, como a Suíça goleou e fez o dela, que era entrar para fazer o máximo de gols possível, eu acho que mesmo que a Itália tivesse jogado bem, ganhado, ela não teria conseguido fazer os três. Então, para mim, o problema não foi nesse jogo, foi nos outros. Só. E tudo isso mostra também o quão competitiva é a Suíça. que, para mim, se encaixa bem naquele padrão de adversário médio para forte da Europa. Não é uma potência, não entra na classificação das seleções mais fortes do continente, não aparece como candidato a título de Copa do Mundo, mas está sempre jogando os principais torneios, sempre fazendo partidas de altíssimo nível, tem seus atletas jogando nos principais campeonatos do mundo e tirou a Itália. Por enquanto, deixou a Itália na repescagem, vai diretamente para a Copa do Mundo e vai ser competitiva. Vai ganhar a Copa? Olha, dá para falar que com certeza não. Sabe? Copa do Mundo, como diria Galvão Moira, é diferente, amigo. Então, assim, mas é competitiva, vai jogar de igual para igual com qualquer time, ganha, tem boas atuações, e no final das contas, se tornou, a Itália se tornou a grande surpresa negativa dessas eliminatórias. Porque há quanto tempo a gente vem aqui falando, Bertozzi, com toda a propriedade, houve episódios especiais aqui do podcast mesmo com o Gian Odi, falando da recuperação do futebol italiano, de como a Série A nesses últimos anos tem brigado em termos técnicos, sabe? Com o Premier League de nível de competição, o nosso companheiro, eterno companheiro Rafael Oliveira, o Rafa vem batendo nessa tecla já há duas temporadas, do nível técnico altíssimo da Série A, seleção italiana com título, voltando a jogar bem, parecia que tudo estava caminhando para a normalidade. Qual a normalidade? A Itália sempre forte em qualquer cenário do futebol, qualquer cenário de clube ou seleção. E era isso que a gente vinha observando nesses últimos tempos. Então, realmente, foram tropeços que deixaram a seleção numa situação agora bem difícil. Bem difícil. Bertozzi explica melhor do que qualquer outro a questão dos regulamentos, mas, bom, pode pegar Portugal, pode pegar Suécia. E um jogo só agora, além da semifinal, que é uma partida única também. E eu não gosto, sinceramente, desse formato de repescagem. Gostava mais do anterior. Mas esse novo formato existe por conta da Nations League, para valorizar o outro torneio criado pela UEFA, que foi uma sacada sensacional. Deu muito certo para o futebol europeu. Então, agora a Itália vai por uma repescagem bem complicada e de maneira bastante surpreendente por tudo que vinha fazendo. Eu vejo a situação da Itália que é tentador querer ver uma razão. Ah, o título europeu foi fora da curva, foi um ponto fora da curva, o time não é tudo isso. Ou então falar que, ah, não, houve problemas táticos e sei lá o quê. Eu vejo a situação da Itália como uma das várias, a gente tem várias por aí, mas essa talvez seja a mais aguda. situação em que a mudança de calendário por causa da pandemia acabou criando uma dinâmica nova no calendário geral, e neste caso de seleções, que no final das contas a Itália se atrapalhou um pouco nisso e está pagando com essa disputa de repescagem. Porque o normal é o torneio, a grande competição a cada dois anos, nos anos pares, em junho do ano par. O que acontece logo depois de uma grande competição? O campeão, você não é campeão de uma Eurocopa, de uma Copa do Mundo só porque, nossa, aconteceu, ganhei. Não, você se entrega demais naquele torneio. Se entrega fisicamente, mentalmente, taticamente. Toda a sua programação é feita para, naquele torneio, estar desempenhando ao máximo e para você ganhar, você se esgota. Você se esgota. É normal ter o que a gente chama de ressaca. Ressaca não é porque você ficou comemorando muito e esqueceu de jogar bola depois. Não, joguei muito. Ah, ganhei a Eurocopa, agora que se dane o resto. Não quero nem saber. Ganhei a Copa do Mundo, não quero nem saber. Não é isso. Mas você se entrega tanto que você tem um momento em que você esgotou toda a sua energia e você vai ter que ficar enchendo aquele potinho, aquela barrinha do videogame, sabe? A barrinha de energia. Vai ter que ir enchendo aos poucos de novo. É normal seleções que ganham torneios terem um momento assim. Se a gente, por exemplo, for pegar Portugal, pouco depois de ganhar... O primeiro jogo oficial que Portugal fez depois de ganhar a Eurocopa de 2016, que foi tomar uma piaba da Suíça. Depois chegou a perder da Suécia em casa também. É, é uma Suíça aí. A Suíça é um time chato também, é um time complicado. A França, pouco depois de ser campeã do mundo em 2018, a França se enroscou com a Turquia nas eliminatórias para a Eurocopa, lembra? Sim. Ela chega a empatar em casa, perde fora, fica atrás do confronto direto, que no caso da eliminatória para a Euro é o primeiro critério. Depois ela passou. Mas ela tem esse momento. A Alemanha mesmo, depois de ganhar a Copa de 2014, tomou uma piaba da Argentina, o primeiro jogo, né? O primeiro jogo logo depois da Alemanha, depois da final contra a Argentina, foi contra a Argentina, tomou uma piaba de quatro em casa. Depois perde da Polônia, só que são amistosos. Então você tem o período ali de amistosos e alguns jogos bobos de eliminatórios que você vai ali recarregando a barrinha de energia, a concentração, o foco, alguns jogadores que você eventualmente já está aposentando, não é o caso da Itália, mas alguns jogadores que você está aposentando porque resolveram encerrar o seu ciclo pela seleção logo depois do grande torneio. Você tem esses amistosinhos, alguns jogos bobos de eliminatórios até chegar. Como a Eurocopa foi adiada em um ano, o pós-Eurocopa já era no olho do furacão, era no meio das eliminatórias, então já tinha jogo contra a Suíça que a Itália tinha que ganhar. Então a Itália está tendo que encher de novo a barrinha de energia com um jogo que está valendo coisa. Acabou empatando com a Bulgária, acabou empatando com a Suíça logo no começo e está pagando o preço disso agora. Daí chega lá, vai jogar contra a Suíça com obrigação de vencer, vai jogar contra o Irlanda do Norte com obrigação de vencer e daí já entrou muita minhoca na sua cabeça. Você já está jogando pressionado, você já não consegue jogar direito e a Itália está pagando por isso. Não estou nem querendo passar pano para a Itália, mas talvez a Itália não tivesse percebido isso no planejamento dela também. Ela poderia ter previsto essa situação no planejamento, não previu e agora está pagando. A gente pode lembrar 98, por exemplo, porque a Itália tinha uma bela seleção, era a última vice-campeã do mundo, tinha grandes jogadores e classificou numa repescagem sofrida com a Rússia. 1x1 e 1x0 na volta, gol do Kazirag. E era uma boa seleção. Depois fez uma boa Copa, inclusive. A Alemanha, em 2002, foi vice-campeã do mundo passando por repescagem contra o Crânia. Tinha tomado 5 da Inglaterra nos grupos. Quer dizer, não significa que ir pela repescagem que você seja menos candidato a fazer uma boa Copa do Mundo. Acho que faz parte. Mas a questão é que o peso daquele jogo da Suécia, e o problema é que antigamente a repescagem era, a eliminatória acabava em outubro, a repescagem era em novembro. Então não dava nem tempo de pensar muito. Aqui são quatro, o Biratão falou em minhoca na cabeça, e é bem isso, né? São quatro, cinco meses de minhoca na cabeça, pensando, cara, não é possível que vai ficar fora de duas Copas seguidas a Itália, quatro vezes campeão mundial, atual campeão da Europa. E lembrando que, assim, da lista de times que estão na repescagem, a Itália claramente é a favorita. Sim. E qualquer chave que a Itália... Tudo bem que o Itália e Portugal vai ser complicado, mas todo mundo vai ver a Itália como favorita. Sim, eu acho que é isso. Agora a semifinal não dá pra perder, e a final o sorteio vai ter que ajudar, claro, mas a Itália tem condição de ganhar de qualquer um. Mas é puxado. E acho que, assim, é claro que a gente gosta das surpresas, mas a gente gosta de ver os grandes jogadores na Copa também, né? Então eu tô esperando que não dê Itália e Portugal, porque a gente possa ter aí uma última Copa do Cristiano Ronaldo, que a gente possa ver a Itália de volta à Copa do Mundo. Mas agora tá nas bolinhas, né? Eu não fiz a conta, não, qual que é a probabilidade de cada confronto ali, mas existe uma chance, sim, dos dois ficarem na mesma chave, né? Então você tem cinco adversários possíveis, Abiratão? 20% de chance de cada um, é isso? É, é 20%. Tá bom. Então é mais ou menos isso. É, pode ser pai da Escócia, né? Escócia é a cabeça de chave. Não seria ruim, é. Não seria ruim. Errei um pouco. Escócia, Macedônia e País de Gales a chave, pronto. Não, País de Gales não. País de Gales também é a cabeça de chave. Não, então. Aí daria... Ah, tá certo, é isso. É, tá bom. Então é Áustria. Áustria, pronto. Itália, Macedônia, Escócia e Áustria. Tá bom, tá boa a chave. Não faz assim com a Macedônia do Norte, né? No grupo da França, classificada, nós tivemos a Ucrânia passando. Na última rodada, a Finlândia chegou em segundo, mas perdeu para a França, como era esperado, e a Ucrânia passou pela Bósnia. A Ucrânia vai para a repescalha, Gustavo. Pois é, a Ucrânia que perdeu o Andrei Shevchenko depois da Euro, fez uma boa Euro, era um bom trabalho do Shevchenko, surpreendeu a todos com a decisão de sair da seleção. Alexander Petrakov, que era o técnico das seleções menores, assumiu interinamente e vai ficar para fechar esse ciclo e tentar classificar a Ucrânia para a Copa do Mundo. O que é bizarro, né? Que a Ucrânia vai para a repescagem com duas vitórias só, né? E o resto, empate. Muitos empates e duas únicas vitórias nas três últimas rodadas, mas contra os adversários diretos. Ganhou da Finlândia e ganhou da Bósnia. Na prática, foi um grupo de um desnível técnico grande. A gente acabou de ressaltar aqui toda a força da Suíça. A Bósnia já não tem um grande time como teve em 2014 na Copa do Mundo. A Finlândia também, apesar da Euro, não é uma grande seleção. Então, o nível técnico dessa chave, que sempre teve a França como maior força, ficou um pouco abaixo, né? O desnível ficou muito grande. E aí, a Ucrânia ficou nesse bolo. A Ucrânia é uma equipe que hoje, diferentemente até de alguns anos, tem atletas jogando fora do país e conseguindo algum destaque. O Malinovski na Atalanta. Você tem o Yaremchuk no Benfica. O Yarmolenko no West. Você tem o Zinchenko, jogador do City, que na seleção acontece algo similar com o Alfonso Davis, no Canadá, que a gente vai falar daqui a pouco, né? No City, o Zinchenko faz a lateral esquerda. Na seleção, ele joga no meio campo. Ele não é lateral de origem, né? No City, que o Guardiola o colocou por ali, mas na seleção, ele é um dos meio campistas. Então, além de toda a base do Shakhtar e do Dynamo Kiev, que são os dois principais clubes do país. Então, a Ucrânia tá... Pra mim, não é uma seleção do mesmo nível técnico da Suíça, pra falar de maneira bem objetiva. A Suíça é um time mais forte do que a Ucrânia. Que passou por essa troca de técnico, tem alguns bons jogadores, mas se deu bem também por conta dessa desigualdade técnica no grupo, contra dois adversários que não tem duas seleções tão fortes assim, a Bósnia e a Finanje, e o Cazaquistão, no final das contas, ficou na lanterna. E a Ucrânia não ganhou do Cazaquistão. Muito boa, muito louco, né, o Biratão? A Ucrânia conseguiu empatar as duas com a França e empatar as duas com o Cazaquistão, velho. A Ucrânia, todas as duas partes do grupo. Todos os jogos da Ucrânia, em casa, terminaram um a um. Todos. Todos foram um a um. É impressionante a Ucrânia. Agora, essa vitória contra a Finlândia, que foi o jogo que marcou a diferença. Era um jogo pra Finlândia se manter ali na frente, achei a Finlândia em alguns momentos até mostrou o futebol melhor, mas a Finlândia perdeu os dois da França e perdeu esse confronto direto, aí ferrou. É, e é louco isso, né? Simples assim, né? Não, mas é isso. É, mas... Ó, a Ucrânia fez os dois pontos com a França e ficou um ponto na frente da Finlândia, né? Então, acabou sendo isso fazer a diferença da Ucrânia, que deu esses pontos aí praticamente de graça pro Cazaquistão. Um dos jogos da Ucrânia pro Cazaquistão, ela fez o gol do 2x1 nos acréscimos e tomou o 2x1, o 2x2 ainda nos acréscimos. Mas não boto muita fé pra repescagem não, viu? Jogando fora de casa, não seria uma grande candidata. Lembrando que, ah, isso talvez mexa as chances do adversário da Itália, agora que eu lembrei, porque a Ucrânia não pode pegar a Rússia, então já é aquele percentual, não é exatamente 20%. Diminui, é. Tem um entrave político. Porque a Rússia tem uma possibilidade a menos aí. Ah não, se bem que é pra final, não é pra semifinal, então não muda nada. É pra final, é. E muda a situação de Itália pra Ucrânia, e não de Itália pra Rússia. Isso, isso, isso. É, porque aí na chave que a Rússia cair, a Ucrânia não pode cair. A Ucrânia, por exemplo, tem três chaves, A, B e C. Se a Rússia estiver na A, a Ucrânia já não pode cair nessa chave, a Ucrânia tem que cair em outra, porque eles não podem se cruzar, vão ser evitados na semifinal, mas já o cruzamento da final também vai ser evitado. Aliás, é bem louco isso, né? Porque, no final das contas, eles só podem se enfrentar num mata-mata de Copa do Mundo, mas eu imagino que ia ser essa mata-mata de Copa do Mundo entre Rússia e Ucrânia. Nossa Senhora. O dinheiro cobra. E até pra explicar, né? Por que que isso acontece? Isso acontece porque ainda no leste da Ucrânia, apesar de não haver mídia em cima disso, pouquíssimo a gente vê ou lê fatos sobre a guerra que acontece no leste da Ucrânia, mas o conflito permanece. O Shakhtar Donetsk não voltou pra sua cidade, segue atuando fora. A Donbass Arena, o estádio, continua abandonado. O Donetsk segue na região do conflito, conflito que tem ideais separatistas. Você parou de falar Shakhtar Donetsk? Ah, eu posso falar. Shakhtar Donetsk, a cidade é Donetsk. Essa região de Donbass é uma região de maioria russa. Lá se fala russo, não se fala ucraniano. Eles se veem mais identificados com a Rússia do que com a Ucrânia. E a Ucrânia, desde o início desse conflito, alega interferência da Rússia na região. Então, por conta desse conflito político e do conflito prático que existe no leste da Ucrânia, é que equipes da Rússia e da Ucrânia não se enfrentam em Champions League, Europa League, etc. E as seleções também não. E tem notícia de que, nesses últimos dias, o exército russo começou a movimentar tropas lá pra perto. Eles fazem isso constantemente, né? É. Até como estratégia de ameaça, né? Vamos pra África agora com dois destaques. Primeiro, a vitória de Camarões diante da costa do Marfim, tirando a costa do Marfim, né, Léo? É um confronto prematuro, né? Calhude, na época do ranking, a costa do Marfim tá num ranking mais baixo, e as duas tinham ficado fora da última Copa do Mundo. Então, pros elefantes aí, né, de QC, de Haller, que faz uma brilhante Champions League com a Jax, de Pepe, enfim, de outros bons jogadores, é uma ausência aí. Acho que é a ausência mais sentida nesse mata-mata de 10 seleções. Agora, seria uma ou outra, né? Camarões também tem bons jogadores hoje em times importantes da Europa e, de qualquer maneira, alguém ia ficar de fora. Camarões ganhou apertado, vai pra fase de play-offs. E atenção, está fora dos cabeças de Thiago. Então, Camarões, Egito, Gana, são seleções que podem enfrentar aí um Senegal, um Marrocos, um Margélia, Tunísia, Nigéria. A Nigéria tá até meio em crise. O Gustavo tava passando lá mais cedo, lá no grupo, que o técnico, o Granot Hor, tá ameaçado. Passou no sufoco com o Cabo Verde. Aliás, o Cabo Verde, de novo, fazendo uma boa eliminatória, né? O Cabo Verde, uma hora, vai beliscar uma coisa mais importante aí, mas acho que vale destacar a boa participação do Cabo Verde, mas a Nigéria acabou passando. Só que esse é o sorto. A gente fala do sorto da repescagem europeia, e aqui não é nem repescagem, né? Então, a seleção africana, ela não tem chance de escapar de um confronto eliminatório pra ir pra Copa do Mundo. Ela vai ter que jogar esse confronto. Não importa, ela pode fazer uma campanha de seis jogos, seis vitórias, cinquenta gols, e ela pode empatar dois jogos e ficar fora. Então, pode acontecer. Então, eu acho que a gente fala muito da eliminatória europeia, que é traiçoeira, mas a africana, cara, você joga a vida... É difícil demais. Mas ela define tudo em dois jogos. Então, você pode ter grandes cruzamentos. Estou falando do livro, eu estou pensando, você pode ter um Salah contra Mané, você pode ter Senegal contra Egito, imagina. Imagina os dois. Um dos dois vai ficar fora da Copa, puxado. Eles brigam e racha o elenco. Racha o elenco. Que nem o Matheus Cunha, o Depô, o cara trocando isso no Brasil Argentina. É engraçado que, em alguns casos, os clubes, às vezes, fretam o voo de volta, pros caras terem mais tempo de recuperação, e os caras voltam juntinho. No caso dos jogadores que atuam na Inglaterra, Gustavo, eles voltaram juntos. Voltaram todos juntos. Até publicaram fotos no Instagram, todo mundo voltando juntos. É, eles voltam todos juntos. Cabo Verde foi por muito pouco que não tirou a Nigéria. Essa seleção da Nigéria, ela deixa muito a desejar. O último jogo foi 1x1. Cabo Verde, nos últimos minutos, nos acréscimos, teve chance pra fazer o gol da vitória, que o colocaria na fase seguinte. É uma seleção nigeriana bastante decepcionante. Camarões. Camarões e Costa do Marfim foi um jogo lá e cá. As duas seleções se alternando. O Bertozzi já citou os nomes da Costa do Marfim, que ficam de fora. Olha, em Camarões você tem o Ekambi, que tá fazendo mais uma vez uma boa temporada pelo Lyon. Você tem o Chopo Moting, que na seleção camaronesa é importante. É o reserva do Lewandowski no Bayern. Inclusive, ele não pôde jogar contra Malawi no 4x0, na penúltima rodada, porque ele teve contato com o Niklas Zul, que pegou Covid e aí afastou vários jogadores do elenco da Alemanha e tal. E o Chopo Moting não pôde viajar por conta disso, porque ele teve contato. Inclusive, o Chopo Moting não estava assinado. Surgiu a notícia, é uma pena, porque a gente falou aqui já sobre o Kimmich, os jogadores dão exemplo para a sociedade também. Surgiu a notícia nessa semana dos outros jogadores do Bayern que não estão vacinados, porque na Baviera, não quero fugir muito do assunto, mas na Baviera tem uma lei agora que proíbe que não vacinados fiquem em ambientes fechados, hotel, restaurante. Então, Kimmich, Gnabry, Musial e Chopo Moting, eles não vão poder ficar junto com o time em alguns locais. Por exemplo, o Chopo Moting chegou para o jogo decisivo, começou no banco, o titular na seleção camaronesa segue sendo o Abubacar, que em atividade é o maior artilheiro e o jogador com mais partidas também pela seleção camaronesa, que segue adiante, mas também não é nenhuma grande... A verdade é, eu falava com o Biratã, né, Bira? Faz pouco tempo. O nível de jogo das eliminatórias africanas, para mim, não é alto. Não é alto. Eu vejo os jogos da CONCACAF, por exemplo, com mais qualidade. Os jogos de México, Canadá, Estados Unidos. Para mim, as partidas da CONCACAF, tirando a Europa e a América do Sul, que são ainda os melhores níveis, os jogos da CONCACAF, para mim, tudo que eu vi acima das partidas eliminatórias da África. Até porque eu acho que... Não, fala, Alex. Não, diga, diga, diga. Não, eu ia falar que a África tem umas questões ali, o primeiro que é a eliminatória mais equilibrada que tem. Em quantidade de times que tem capacidade de brigar pela vaga, porque a gente tem 10 ali, se qualquer um classificar, tá ok, é normal, mas os que caíram fora, que poderiam e que teriam condições de brigar. Zâmbia nem classificou, Zâmbia ficou em terceira no seu grupo agora, e Zâmbia foi campeão africano não faz tanto tempo. Agora, o futebol africano não está com alguma seleção? Acho que Senegal e Marrocos, talvez a Argélia, cheguem um pouco perto disso, mas nenhuma seleção que tem uma geração tão forte quanto teve Costa do Marfim e Gana no final da década de 2000, ou a Nigéria nos anos 90, aquela... um grupo que você vê assim, são 11 jogadores, mas pelo menos uns 7, 8 jogando em grandes clubes da Europa. Você não tem muito isso no futebol africano de hoje. E o nível de trabalho não está legal também. Acho que os Estados Unidos, como o Gustavo falou, os Estados Unidos, Canadá e México, por exemplo, os três da América do Norte, estão com um nível melhor neste momento. Agora, essa eliminatória fica completamente caótica ali com esse mata-mata, que também tem a ver com uma mudança de regulamento para agradar mais federações, porque antes, são cinco vagas, eram campeões de cada grupo que iam direto para a Copa. Então, você montava grupos de quatro ou grupos de cinco para classificar um de cada grupo. Ok. Era muito cruel. Você botava, às vezes, no mesmo grupo, sei lá, Egito e Nigéria. Vai só para pegar um exemplo aleatório que eu inventei agora. Tudo bem. Só que você está num grupo. Então, Egito e Nigéria estão num grupo em que eles não só têm os confrontos diretos, mas jogam com outros times ali para resolver a vida. Não é só um mata-mata ali. Só que, com isso, com os cinco grupos de quatro ou cinco grupos de cinco, você tem entre 16 e 20 vagas. Só 16 a 20 seleções tinham jogos de grupos. Todas as outras já morreram em fases eliminatórias preliminares ali. Agora, não. Agora, eles fizeram dez grupos de quatro. São 40 seleções jogando grupos contra já mais perto da Copa. Então, você agradou mais federações e daí mudou o regulamento por causa disso que a gente vê esse mata-mata. Para 18, teve Nigéria, Zâmbia, Camarões e Argélia, né? É, então. A Argélia foi uma grande decepção. Ficou em último nesse grupo, inclusive, que a Nigéria se classificou, né? E agora, nós tivemos... Só um detalhe, né? É confusão. É, não. A África do Sul está reclamando muito desse confronto, Alex. Porque, primeiro, o pênalti foi bem sem vergonha mesmo. Nossa, invitatíssimo. É injustificável. O pênalti que o André Ail fez o gol da vitória, injustificável. Agora, a África do Sul está protestando, só que todo mundo sabe que erro de arbitragem não anula jogo, né? Senão, a quantidade de jogo anulado aí por pênalti mal marcado ia ser toda semana um. Só que eles estão falando que, ah, teve padrão de aposta errado, logística foi sacana, teve interferências externas. Só que nada disso parece estar provado, né? Parece a África do Sul só desesperada, porque a gente falou que em outra edição do podcast era uma campanha bem acima da média recente da África do Sul, que é uma seleção que sediou, o país que sediou a Copa do Mundo, mas desde então não teve grandes resultados. Mas eu entendo o quanto seja frustrante, mas acho que não vai dar. Diferente do caso de Benin. São graves as acusações, Ebertoz. É, então. São graves. São graves a ponto de ou você ter a prova ou você não tem, né, cara? E isso, porque acusar de interferência externa, de pressão por conta de aposta, de um resultado já planejado pela arbitragem com o mandante, as acusações são muito graves. E Gana rebateu já de maneira forte. No final das contas, capazes que não dêem nada, né? Mas as acusações são muito graves da África do Sul. E o pênalti realmente é... A não ser que, a não ser que haja uma daquelas, que surja uma daquelas câmeras igual do Júnior Baiano na Copa, que mostra algo que ninguém viu, porque por tudo que a gente viu na transmissão, é um pênalti muito absurdo. Diga, Benin. Tem o lance da República Democrática do Congo, que fez quatro paradas de substituição no segundo tempo no jogo contra Benin e ganhou o jogo e estão contestando os pontos da África do Sul nesse jogo, porque... Da República do Congo. Da República Democrática do Congo, porque isso poderia mudar a classificação do grupo. O professor Hector Cooper, hein? É veterano já, imagina aí. E assim, acho que a reclamação está certa, cara. Não pode fazer alteração a mais a fazer o quê? Acho que se a FIFA der razão ao Benin, botar o Benin na fase decisiva, vai ter razão. A revolta da África do Sul é porque em 17, teve um lance de um jogo contra o Senegal, né? Que foi repetido. Tinha esses 2x1 para a África do Sul, mas o juiz deu aqueles pênaltis absurdos que a bola bateu no joelho ou na coxa do Koulibaly. Eu acho que ele deu o pênalti. Só que aí depois descobriu que ele estava comprado, né? Por apostadores. Então, aí viram... Caso Edilson, por exemplo, né? O jogo foi repetido. Mas aí você tinha algo concreto. Ele comprovadamente estava comprado. Então, se você descobre que o Captain Hook está comprado, acho que ninguém vai discutir que o jogo tem que ser repetido ou refeito, enfim. Só que não é o caso. Mas é uma pena. Mas vamos ver. A África do Sul espera que continue assim. E vamos esperar o sorteio. O sorteio não tem data ainda, né? E para as seleções africanas tem uma outra questão que é a Copa Africana em janeiro. Então, pode vir uma crise, pode vir uma troca de técnico em cima da hora. Na África isso acontece muito, muito. A gente está falando do caso da Nigéria. E assim, meio dia e pouco agora. A demissão do Gernot Hor só não foi confirmada porque a Nigéria não quer pagar a multa dele. Eles estão tentando pressioná-lo a se demitir para não ter que pagar a multa. A lá Barcelona, né? Sim, é. Coisa meio Ronald Koeman, assim. Então, pode acontecer. E o Hor é o técnico mais longevo na África, né? Ele está desde 2016 no cargo. Se eu não me engano. Vamos para a América do Sul. Vamos para o nosso quintal aqui. E o Uruguai, hein? Tomou três na Bolívia. Meu, hoje ele está em sétimo. Caiu para a sétima. Tudo bem, ainda tem algumas rodadas pela frente. Mas tomar três a zero, nós falamos da questão da altitude, da situação do Uruguai. Mas não deixa de ser um resultado surpreendente, né, Bira? Não, não deixa de ser um resultado surpreendente. Ainda que o Uruguai... A gente pensa muito no que acontece aqui com a seleção brasileira. Mas o Uruguai tem histórico bem ruim jogando na altitude. O Uruguai sofre muito. Sobretudo contra a Bolívia. É comum o Uruguai tomar as piabas da Bolívia. Então, o Uruguai, inclusive, foi eliminado pela Bolívia nas eliminatórias da Copa de 94. E o Uruguai, por exemplo, não vai para a Copa de 82, por exemplo, tendo ganhado o Mundialito, também porque perde da Bolívia na altitude. Então, o Uruguai dá dessas. E tomou a piaba da Bolívia. Foi 3 a 0 e a Bolívia ainda perdeu o pênalti. Podia ter sido 4 a 0. A Bolívia com 1 a menos ainda. Quer dizer, foi contundente. E o Uruguai, a gente já falou aqui, tem um bom time. Tem um time que eu acho no papel melhor do que os últimos uruguais. Só que o trabalho do Tabares já está completamente sem fôlego. Já está, sabe? A língua daqui no queixo. E tentando achar mais uma força ali para ter um impulso final e não consegue achar. Eu não me surpreenderia se chegasse agora no fim do ano, o Uruguai anunciasse um novo técnico. E, claro, vai colocar o Tabares num cargo ali para também não parecer que demitiu o cara, tudo. Uma figura histórica, um dos técnicos mais importantes da história do futebol sul-americano. E ele merece que a gente tire o chápeão para ele, mas não está dando mais. E que ele ficasse com algum cargo ali de diretor, supervisor, qualquer coisa assim, só para ficar mais legal. E a Bolívia está na briga. A Bolívia está na briga. A Bolívia tem 15 pontos, está em oitavo, mas ela está só dois pontos atrás da Colômbia, que é a quarta colocada. E a Bolívia pega em casa o Brasil no último jogo, na última rodada. Então é o Brasil que talvez até vai com o time reserva, vai fazendo teste, sei lá, pode ser, ou pode ir desinteressado. E antes disso, pega o Chile. Bolívia e Chile é sempre complicado, é rivalidade absurda. Os bolivianos odeiam, os chilenos, a Bolívia chegou a ficar uns 40 anos sem perda do Chile em casa. Então é viável pensar que a Bolívia ganhe os dois jogos até. E a Bolívia fora de casa pega a Colômbia, daí é favorita, a derrota, né? E pega a Venezuela, que não está fazendo nada com nada. Se a Bolívia fizer nove pontos nesses quatro jogos, a Bolívia está com 24, ela está ali, cabeça a cabeça, na repescagem. E tem o Marcelo Moreno que em La Paz é o Lewandowski, né? É. É impressionante a eliminatória que ele está fazendo. Cara, 3x0 no Uruguai, 4x0 no Paraguai. Então, impressionante realmente. É, está na briga. o próximo jogo da Venezuela, a Venezuela já está, é a única seleção que realmente está fora, o Paraguai está respirando por aparelhos ali. Aliás, o Paraguai, duas vitórias em 14 jogos, cinco jogos sem fazer gol. Aliás, a Colômbia também está querendo ficar fora, também cinco jogos sem fazer gol. Por isso que, obviamente, o jogo entre elas foi 0x0. E eu acho que vale destacar a seleção peruana de novo, né? Ficava aquela coisa ali, ah, 2018 foi um acidente e tal, mas, olha, o trabalho do Ricardo Gareca é desses para a história, cara. Para a história. Esse é um cara que o resto da vida vai voltar, o Biratã vai falar agora cinco pratos típicos do Peru, até para falar dos hábitos alimentares do Biratã, que eu sei que ele gosta. Nossa, é bom, hein? Mas ele nunca, cara, o Gareca vai comer de graça toda vez que ele visitar o país, o resto da vida, cara. Incrível, incrível o trabalho dele. Vai, Biratã, fala cinco pratos peruanos. Não, o mais famoso é o ceviche, que eu não como porque tem peixe, mas ele é o mais famoso. É o mais famoso. Agora, o lomo saltado, papa relena, nossa, rocoto releno, rocoto releno é recheado, né? O rocoto é tipo um pimentão, parece um pimentão olhando, mas ele é apimentado de verdade. Papa releno é uma batalha, eu fazia aqui em casa, faz sempre, é o que você tem que fritar, dá um trabalhinho. Tem o lomo saltado. Arepa? Arepa é mais venezuela. Ah, tá. Venezuela, é venezuela. Falei besteira. Comi faz pouco tempo, em uma feira aqui do lado de casa, tinha uma barraquinha. Nossa. De uma senhora venezuelana, uma delícia. Temos que marcar aqui no sabor latino, aqui perto de casa. É, no sabor latino, comer ceviche. Bom pra caramba. O ceviche é bom demais, gente. E o ceviche lá, o ceviche lá, meu, quando eu fui cobrir Brasil e Peru em Lima, eu comi ceviche lá, comi o do sabor latino, olha, pau a pau, igualzinho, bom pra caramba. Aliás, ô Biratã, nossa, a gente foge demais do tema. Você viu que, ah, foi você que tweetou até, mas eu vi no, na linha do tempo ali do Twitter, do Fernando Calas também, que eleita a melhor pizzaria de Madrid é uma brasileira. Eu vi no dele, daí eu tuitei, depois que eu vi no dele. A melhor pizzaria de Madrid é uma pizzaria, a pizzaria São Paulo, que faz pizza no estilo de São Paulo. Nada mal, hein? Um cevichezinho agora pra... Mas você viu, onde nós estávamos mesmo? Quem tava falando era o Biratã que tava falando, né? Pra fechar o assunto do Guaí. Não, e eu falei que a Bolívia tá na briga, daí o Bertozzi começou a falar do Peru. Tá na briga. É, tá todo mundo na briga. Até o Equador... Exceção da Venezuela. E aí, aí eu não sei, quero até saber o que vocês acham. O Equador vai muito bem em casa, pega Brasil e Argentina em casa. Será que é melhor ou pior que pega os dois ainda? Porque tem a altitude também, que é puxado, né? E já estão classificados. Mas pelo nível... De repente podem fazer experiência. Pelo nível de jogo do Equador, dá pra roubar ponto fora de casa. Dá pra pontuar fora de casa. O time tá jogando bem, consistentemente jogando bem. Não é que o Equador veio bem, não é igual o Chile, que se recuperou nas últimas rodadas. Não, o Equador vem de maneira muito regular desde o início. Eu trabalho do pessoal ao faro. E talvez o Equador e a Argentina da última rodada sejam o mesmo caso do Bolívia e Brasil, que é altitude, nem leva alguns caras, né? Já tá classificado. Não, e o... Fala, fala, desculpa. Não, pode falar, Alberto. Não, eu vou falar só aqui. Eu fico interrompendo todo mundo, pô, assim. O Equador pega o Paraguai fora de casa, então a gente sabe que perder não vai perder. Pelo menos... Se o Paraguai quiser um gol, pelo menos... Vai se zendo a zero, né? O Equador já tem 23 pontos. Com 24 pontos, você já tá realmente... Você tem uma chance realista de estar no mínimo na repescagem. Só com um ponto. E então, dá pra pensar. E o Equador, a gente pensa muito... E o Equador tem outro jogo contra o Peru, também tem uma rivalidade forte ali. Mas o Equador fora de casa, ganhou da Bolívia, que é sempre chato, e ganhou do Chile fora de casa. Então, é um time que tem jogado fora de casa também. Contra o Brasil, foi aquele sufoco. O Brasil ganha de 2x0 com gol no final. Então, o Equador é um time que tem sabido jogar fora de casa. Contra a Argentina, foi um 1x0 xixi lento da Argentina em cima do Equador. Então, é factível pensar que o Equador faz ponto fora de casa também. Vamos falar um pouco de Brasil. A Argentina, 0x0, Gustavo. Pra mim, foi um grande jogo. Sigo a linha de raciocínio do Miratã ali no início do podcast. Pra mim, foi uma partida de alto nível, um excelente teste pra seleção brasileira. E a confirmação de que o Vinícius Júnior não pode ser do time. Vinícius Júnior... A não convocação do Vinícius Júnior foi um dos maiores absurdos do Tite como treinador da seleção brasileira. Algo, pra mim, sinceramente inexplicável. Opção puramente técnica da comissão técnica da seleção brasileira. Optaram por deixar o Vinícius fora. A lesão do Roberto Firmino corrigiu isso. E aí, o Vinícius entra no intervalo do jogo contra a Colômbia e é titular contra a Argentina. E joga bem. Ah, perdeu um gol. Perdeu. Perdeu aquele gol. teve uma boa chance no segundo tempo também. Mas não dá pra sair do time, meu. O nível de confiança do Vinícius hoje, meu, poucos jogadores têm. Um contra um dele, fortíssimo. A Lambreta. Ele toma uma linda caneta do Di Maria e dá uma Lambreta espetacular pra cima do Molina. Em muitos momentos, o Brasil parecia o Real Madrid jogando no sentido de bola longa pro Vinícius. Recupera a bola longa pro Vinícius. Pra quê? Pra ter campo pra jogar. Ah, e quando o Neymar voltar, como é que vai ser? Ótimo. Ótimo pro Tite. Porque me parece, Vinícius, Rafinha, são jogadores que pra mim não dá pra tirar do time. E o Neymar, como você coloca? O Neymar pode jogar mais centralizado como segundo atacante com o Richarlison ou com o Matheus Cunhas, se o Tite optar por dar sequência pro Matheus. Só que o Matheus não joga tanto no Atlético de Madrid. Eu acho que isso é um problema. Pra mim, o Richarlison está à frente dele ainda. E o Paquetá? Ah, o Paquetá pode jogar aberto pela esquerda, pode jogar por dentro, pode ser um segundo homem de meio campo ao lado do Fabinho ou do Casemiro. O Leão joga de fosso 9. Exato. Aliás, ó, Casemiro é espetacular. Só que o Fabinho também é espetacular. Eu acho que é justo ter uma briga pela posição. Pelo nível de jogo do Fabinho. A partida que o Fabinho e o Fred fizeram contra a Argentina, meu, o Messi pouco jogou, muito por conta desses dois. E o Fabinho, pra mim, foi excepcional no meio campo. Eu digo sempre sobre o Fabinho e o Fred. Jogador que aguenta a intensidade da Premier League aguenta qualquer jogo de futebol, cara. Porque é a máxima referência que existe hoje. De velocidade do jogo, de intensidade, de velocidade de raciocínio, cobertura, desarme. Então, pô, o que o Fred desarmou nesse jogo foi brincadeira, né? Além de quase ter feito um golaço ali. Então, às vezes, o pessoal pede jogadores de outro lugar, jogadores de time brasileiro e tal. Cara, é quase outro esporte, né, velho? Então, acho que o cara que consegue ter uma relevância numa Premier League, ele tem que ser visto diferente, sim. Acho que a seleção brasileira mostra isso. E, aliás, é isso que faz a seleção brasileira ser vista com tanto respeito, né? Você olha, o estrangeiro olha pra seleção brasileira e fala cara, olha essa escalação aqui, velho. É quase, não chega a ser, não, mas não é muito diferente de como a gente olha pra França. Você escala a seleção brasileira pra um estrangeiro, pô, o Vinícius Júnior, cara. Pô, sabe? Pô, o Fabinho, o Fred, pô, o Militão, que é titular do Real Madrid, pô. Os caras olham e falam, não, essa seleção brasileira aqui é forte. Ah, é encantadora como time, enche os olhos. Certamente não. O Brasil já foi até encantador com o Tite, né? Na fase pré-Copa 18, o Brasil era bonito de ver. Hoje não é bonito de ver. Mas é competitivo. Por que é competitivo? Leva pouco gol. Vai fazer gol na seleção brasileira. É difícil pra caramba, velho. Tem grandes defensores, tem grandes goleiros. Você pode escolher qualquer um dos goleiros e são bons. Então, é difícil ganhar do Brasil. Eu não considero o Thiago Silva e o Marquinhos titulares incontestáveis. Não, o Militão tá nesse jogo. É uma pena do Veríssimo, né, Afan? Aliás, só pra registrar, que pena a lesão do Veríssimo, que pra mim seria o quarto zagueiro da Copa facilmente. É uma pena. Mas, ó, Militão e Marquinhos é de um nível tão alto, tão alto. Dois zagueiros fortes pelo alto, ágeis, bom passe, tem velocidade. Eu gosto demais da Saga Militão e Marquinhos. E o... Diga, Bira, vou fechar o assunto. É, e... O que eu achei interessante é que eu acho que o Brasil melhorou o seu nível de jogo. Não é só aquele time que tá jogando pra ganhar de 1x0, 2x0, meio ali, clínico, como vinha a cena nos eliminatórios. O jogo contra o Uruguai foi um jogo muito bom da seleção brasileira. O jogo contra a Colômbia. Achei dentro do universo de jogo brigado, um jogo lutado, o Brasil foi muito bem. Sobretudo na forma como ele se modifica no segundo tempo pra dominar o jogo e acabar ganhando a partida. E o jogo contra a Argentina foi um jogo que o Brasil esteve à altura do jogo. E a Argentina ficou mais com a bola no pé, mas o Brasil levou mais perigo que a Argentina. A Argentina não teve lances muito perigosos de gol. Tudo chute de fora da área. A Argentina não conseguiu entrar na área brasileira. O Brasil mandou uma bola na trave e o Vinícius João perdeu um gol na cara do gol, que escolheu mal o que ele tinha que fazer naquela hora. E o curioso é que se a gente for montar a seleção brasileira com jogadores que têm mais status no futebol mundial, o Firmino tem que estar nessa seleção. O Gabriel Jesus tem que estar nessa seleção. E o Tite já ficou tentando montar, fazer a seleção jogar com esses caras por muito tempo. Eles são ótimos jogadores, mas o time entrou naquela estagnação. E eu acho que a entrada do Vinícius Júnior, do Rafinha, do Anthony, deram uma oxigenada nesse time. Até do Paquetá, que entrou um pouquinho antes, começou a ganhar chance um pouquinho antes disso. Já na Copa América. Começou a dar uma oxigenada nesse time e o time começou a jogar melhor. E o mais interessante, essa seleção muito jovem, com jogadores jovens, leves, que tomou pancada da Argentina numa arbitragem que foi caseira, e não só pelo lance do Otamendi, que aquilo foi absurdo mesmo, mas foi uma arbitragem caseira, que deixou aquelas pegadinhas a mais, que a gente está acostumado em ver jogos de Libertadores quando o juiz quer caseirar, e teve muito nisso no Brasil e Argentina. Ela esteve à altura e não caiu na provocação. E a Argentina entrou pensando nisso, fez um jogo com muita dividida forte. Toda hora que o brasileiro caía, o argentino ia lá e levantava o brasileiro como se acusasse o cara de estar fazendo charme, de estar querendo cavar cartão. O Otamendi faz isso com o Rafinha no lance da cotovelada. Atitude covarde, o Otamendi. O Otamendi, é. O Acuinha faz isso com o Antony no final do jogo, quando o Antony se irrita. O Romero falou alguma para o Vinícius Júnior no começo do jogo, quando ele faz uma falta que o juiz não dá. O Vinícius Júnior reclama, o Romero fala alguma coisa, o Vinícius Júnior fica meio atravessado ali, mas não caiu. Não caiu. E eu acho que a Argentina foi pensando porque o Neymar muitas vezes cai nessa, né? Ele acaba se irritando ao longo do jogo, ele vai tomando porrada, não protegem ele tanto, eu reconheço isso, mas às vezes no final ele dá aquela irritada e dá uma entradinha ali e daí leva um amarelo que não precisa. O Brasil não caiu. Bom, aliás, desculpa, Alex, rapidinho. O que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? O que veio primeiro? Arbitragem caseira ou futebol sul-americano? Eles nascem praticamente juntos, né? Sim. Boa. Vamos para as eliminatórias, está com o Kaká, com a grande vitória do Canadá diante do México, nessa data FIFA, o México, dois jogos, duas derrotas nos dois confrontos diretos, né, Gustavo? O Canadá jogou muito, jogou muito, mereceu a vitória com mais sobras até, né? Tomou o gol, depois tirou o Alfonso Davies no finalzinho ali do jogo, mas não chegou a tomar pressão, nada disso, controlou a partida, foi superior do início ao fim, Jonathan David começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, Alfonso Davies, como sempre, liderando essa equipe, essa equipe, jogo histórico para o Kyle Lahren, atacante do Besiktas, ex-Orlando City, se tornando o maior artilheiro na história da seleção, com o Duene de Rosário, a Tiba Hutchins, quebrando o recorde de jogos também, é uma equipe muito bem organizada, e que levou o jogo para Edmonton, menos 10 graus, uma neve, tinha tomado conta de todo o gramado antes da partida, imagens sensacionais, aí para o jogo, conseguiram tirar a neve do gramado, mas ficaram aquelas montanhas ali do lado, tanto é que no lance do segundo gol, eu não lembro agora se é do segundo ou do primeiro gol, jogadores do Canadá pulam ali nas montanhas de neve, do lado do gramado, foi um jogaço, jogasse realmente o Canadá superior ao México, e liderando as eliminatórias da CONCACAF, invicto, depois de oito rodadas, muito provavelmente, teremos o Canadá na Copa do Mundo. Não. É, e assim, é legal destacar que o Canadá hoje, é um time que joga bem, joga um futebol convincente, não é, porque, eu me lembro de ver alguns vídeos do Alfonso Davies, o pessoal falava, ah, mas é o Alfonso Davies com dor nas costas de tanto carregar o time. Claro que ele é o protagonista do time, mas não é só isso, né? Então, o Kyle Lahren foi o grande nome desse jogo. O Jonathan David começou no banco, porque a ideia era reforçar um pouquinho mais o meio de campo ali, para ser combativo contra o México. E tem o Stephen Eustáquio também, que é um jogador que poderia ter escolhido, por exemplo, Portugal, e escolheu o Canadá. A gente falou isso aqui em outras ocasiões. Isso vai fazer com que muitos canadenses, que poderiam representar outros países, e o Canadá tenha uma imigração muito forte, o Canadá é um país muito aberto à imigração, e o Davis é propriamente um exemplo disso. Então, assim, por exemplo, vamos lembrar do Howard Greaves. O Howard Greaves poderia ter jogado pelo Canadá, que até jogou a Copa do Mundo de 2006 pela Inglaterra, e fez uma bela Copa, inclusive. Por que ele não contemplou jogar pelo Canadá? Ele falou, cara, eu vou atrasar a minha carreira aqui, né? Vou ficar lá, vou viajar, vou atravessar o oceano para tomar porrada e voltar. Hoje é uma outra realidade. Então, esses caras olham para o Canadá e falam, beleza, aqui está nascendo alguma coisa. E aí tem várias coisas que a gente já discutiu, a Canadian Premier League, a presença dos times canadenses na MLS, categoria de base mais forte. Isso está... Há um movimento futebolístico no Canadá. A participação em 86 é quase um acidente, né? Ela aconteceu. Mas tinha muitos jogadores que jogavam aquele indoor soccer. Tem uma cena meio bizarra de um jogo do Canadá em 86, que o cara vai chutar a bola... Eles fazem aquela barreirinha, sabe? Aquela barreira falsa na frente da barreira do adversário. O cara chuta a bola, bate em cima dessa barreira e volta. Então, assim, o Canadá participou, mas acho que se participa agora, não estão falando, ah, vai classificar, vai ganhar, nada disso. Mas vai para competir, vai para fazer uma Copa do Mundo decente. Diferente do que foi em 86, quando era uma coisa meio rudimentar ainda, né? E, Alex, eu sei que a gente já estourou o tempo em muito. Bastante. Segunda-feira a gente vai falar mais de Canadá aqui, porque nesse final de semana tem as semifinais da Canadian Premier League. Então, Mundo Hoffman de segunda-feira, Canadá. Mundo Hoffman também imigrou para o Canadá, né? Está vendo? A gente está... É tão aberto para a imigração que até o Mundo Hoffman vai parar lá. É, pois é. Mas vamos continuar para aquelas bandas, Gustavo? Vamos, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos agora para os Estados Unidos. Seguimos na América do Norte para um papo bem bacana com o Lucas Esteves, lateral do Palmeiras, que está emprestado ao Colorado Rapids. Vamos ouvir, então, Léo. Bora! Então, hoje tem Mundo Hoffman em entrevista... Fã de esportes, na semana passada falamos aqui no podcast e fizemos uma prévia dos playoffs da Major League Soccer. Agora vamos conversar com alguém que vai jogar os playoffs da Major League Soccer. Lucas Esteves, lateral esquerdo do Colorado Rapids. Lucas, tudo bem contigo? Muito frio aí? Fala! Tudo bem, graças a Deus. Ah, está muito frio. O bom é que eu já estou me acostumando. É, pois é. Está muito frio. Essa semana agora vai fazer muito, muito frio. Todo dia, antes de sair aqui, eu olho a temperatura no clima para ver como que vai estar para se eu sair agasalhado ou sair de bermuda. Bermuda agora deve estar um pouco raro ainda na região de Denver. Não, o pior é que às vezes eu encontro algumas pessoas na rua de bermuda e eu pergunto para o brasileiro aqui que me ajuda muito aqui. Ele fala, meu, aqui eles não sentem frio. Eles estão acostumados. Eu falei, eles estão loucos. Não tem condições, uma coisa dessas. Desde agosto, você é jogador do Colorado Rapids emprestado pelo Palmeiras. Colorado, que ficou na primeira posição da Conferência Oeste, vai jogar na segunda rodada dos playoffs com quem passaram o confronto entre Portland Timbers e Minnesota United. Queria as suas primeiras impressões de Major League Soccer nesses primeiros meses de Estados Unidos. Cara, a MLS é um campeonato muito, mas muito disputado. Eu achava que era um pouco mais tranquilo do Brasil, mas não é muito disputado. E uma coisa que eu vi aqui é que eles se entregam muito pelos playoffs. Os playoffs para eles aqui é como se fossem libertadores para nós brasileiros, uma reta final de campeonato brasileiro. E tendo essa experiência, essa oportunidade de poder disputar os playoffs para mim está sendo muito importante, muito incrível. Inclusive, estou me preparando a cada dia para chegar bem, porque temos três jogos e em três jogos podemos entrar para a história do clube, que o antigo título, se eu não me engano, foi em 2011 que ganhou. os outros chegaram a disputar, mas não conquistou. Então, temos três jogos para poder entrar para a história. Pois é, né? O Colorado chegou em duas finais, em 97 e 2010, ganhou em 2010. Faz tempo já, né? 11 anos, né? Já dessa última conquista do Colorado Rapids. Tem muita pressão dentro do clube, agora com a primeira posição na Conferência Oeste? Como que é a pressão interna com vocês? Assim, em questão de cobrança, assim, torcida, não. Mas ali, entre nós, tem muita cobrança. Às vezes, no treino, um jogador erra um passe, e a gente já, todos procuram ajudar o cara da melhor forma para que se prepare o máximo, use cada dia de treino dessas semanas que estamos tendo para estar 100% bem focado para que, nesse jogo, que praticamente seria a semifinal dos playoffs, estarmos bem, e bem, tanto fisicamente, tecnicamente, mentalmente, para que podamos avançar mais ainda na competição. Lucas, quando você fala que é um campeonato muito disputado, e aí citou o Campeonato Brasileiro também, o futebol jogado aqui, te surpreendeu na parte técnica, na parte física? Queria que você entrasse em mais detalhes nessa surpresa que você teve com o nível da MLS. Eu acho que em questão da parte física, porque aqui você encontra jogadores de muitos países, por exemplo, você encontra mexicano, chileno, argentino, e você sabe que esses jogadores sul-americanos têm a característica disso de ser muito competitivo. Então, e americanos também, mas, tecnicamente, não me surpreendeu tanto. Tem muitos jogadores bons, tecnicamente, inclusive, em muitos times, porém, não me surpreendeu tanto. O que me surpreendeu mais foi a questão física, que eles, o tempo todo, para eles não tem bola perdida, é o tempo todo disputando, e isso é muito importante para o futebol e está sendo muito importante para a minha adaptação. Menos espaço do que você encontrava aqui no futebol brasileiro? Depende muito do jogo. Por exemplo, às vezes, um ou outro time vem jogar em Denver, pega um pouco da altitude, eles respeitam um pouco mais, porque não querem se expor e constarem rápido. Mas, quando vamos jogar fora, nós procuramos não dar espaço para nenhum time. Vamos sempre, é o que os caras, os treinadores nos cobram, para que pressionamos o tempo todo, o tempo todo, para que roubamos a bola no centro ofensivo, para que já pudemos fazer o gol logo. Então, isso surpreende um pouco. Tá. O Colorado Rapids foi o primeiro na Conferência Oeste, o New England Revolution o primeiro no leste e o melhor no geral. O Seattle Sounders tem sido o bicho papão na Major League Soccer nos últimos anos, ficou em segundo na Conferência. De todos os times contra os quais você jogou, qual foi o melhor? Qual foi o adversário mais difícil na fase regular? Se fosse para mim escolher assim, um time assim que eu vi assim, que são, que são muito bons, assim, esse Minnesota, eu achei bom, porém ganhamos no segundo tempo, porque, mas um time assim que teve um jogo bom mesmo foi o New England, inclusive, nós perdemos de 1x0, e o Seattle, também é um time bastante competitivo, tem muitos jogadores, tem bons jogadores tecnicamente, também, esse Portland, também, que está disputando com o New England, também, é muito bom fisicamente, eles são um time muito, mas muito competitivo, para eles, não tem bola perdida, e eles defendem a todo tempo, são muito bons também, e o Kansas, que está na outra disputa, se não me engano, contra, lindeu um branco agora, contra quem, eles vão jogar, mas também são muito bons, e você se, se fosse para mim, colocar assim, em primeiro lugar, assim, um time assim, que eu enfrentei aqui, foi o New England. que foi o melhor time, no geral mesmo, você citou agora há pouco, os estrangeiros, a sua equipe, mesmo, tem muitos estrangeiros, eu fico imaginando o vestiário, é uma torre de Babel, no vestiário do Colorado. Nossa, sim, eu quando cheguei, eu olhava, eu falava, é americano? Não, um é da Esmováquia, um é servo, aí tem chileno, colombiano, argentino, uruguaio, aí tem um senegalês, um que é do país de Gana, eu falei, meu Deus do céu, eu perguntava, às vezes eu via todos falando inglês, eu falei, meu, é americano? Não, isso aí, americano é servo, o outro é mexicano, eu falei, caramba, só nós aqui, só não tem outros brasileiros, mas em questão assim, em geral, é um elenco muito bom, tem muitos jovens, e, é muito bom ali, tipo, a adaptação, então, foi muito importante para mim, justamente por isso, porque tem um elenco muito bom, jogadores que procuram sempre um ajudar o outro, e estão sendo muito importantes. E aí, o André Chiniachique, jogador brasileiro, já radicado nos Estados Unidos, ele se formou no college, aí, certamente, te ajudou demais, né? Sim, não, ele, praticamente, ele aqui, está sendo como um irmão para mim, ele me ajuda muito em tudo, não só no campo, fora do campo, eu tenho um tradutor aqui, que faz muitas coisas comigo, que me ajuda bastante, mas ele, o André, foi o essencial, tanto dentro do clube, para a minha adaptação, quanto fora, então, está sendo muito importante para mim. Passando de novo para o fã de esportes, como ficaram os playoffs da MLS, o New England Revolution, entrou de bye na segunda rodada, pega o vencedor de New York City, e Atlanta United, depois, isso na Conferência Leste, Nashville pega o Orlando City, e o Philadelphia Union, encara o New York Red Bulls, no Oeste, o Colorado ficou com bye, entra na segunda rodada, pega o vencedor de Portland Timbers, e Minnesota United, e aí, ainda na Conferência Oeste, o Sporting Kansas City, joga contra o Vancouver Whitecaps, e o Seattle Sounders, recebe o Real Salt Lake. Você citou a ajuda que o André te dá fora de campo. Você conseguiu, nesses meses, são praticamente quase seis meses, de Estados Unidos, de Denver, aproveitar um pouquinho da vida fora do campo, nos Estados Unidos? Ah, eu vou te falar que eu consegui aproveitar só no calor, enquanto eu cheguei no calor, porque no frio, eu não saio de casa para nada. Aqui, eles têm uma cultura, eles curtem ir nas montanhas, eu falo, não vou, eu não passo o frio de jeito nenhum, muito frio. Aqui, esses dias fizeram muito frio. Quando faz um solzinho, outro, eu falo, vamos almoçar, vamos conhecer algum restaurante, tal, mas, de sair, no frio, assim, de jeito nenhum. Eu fico dentro de casa, ligo o ar-condicionado quente, e fico tranquilo. Muito frio. São as Rock Mountains, né, que são bem famosas nos Estados Unidos, é uma região muito turística, pro-americano, né, o americano faz muito turismo aí na região de Denver. E o Colorado, Lucas, é um time que pertence ao grupo Current Sports Entertainment, que é o dono também do Denver Nuggets, na NBA, do LA Rams, Los Angeles Rams, na NFL, do Arsenal, na Premier League, do Colorado Avalanche, na NHL, e essa região de Denver, a cidade tem o Colorado Avalanche, como acabei de citar, os Nuggets, que são um time muito tradicional de basquete também. Você curte outros esportes? Você conseguiu ir a algum outro jogo já? Sim, sim, foi, sim. Eu fui no jogo de basquete, gostei muito. E no de Rock também, também gostei muito. O futebol americano ainda não tive a oportunidade de ir, porque não bateu os horários, mas eu tenho muita vontade de conhecer isso. Porém, os outros dois que eu citei, foi muito importante para mim. Uma experiência boa, e eu esperei mais vezes. A arena, né? Como fica no jogo do Denver Nuggets, nos jogos também, é diferente, né? Aí eles cantam o tempo todo, e às vezes acontece, nossa, que você vê a torcida, tipo assim, você vem no basquete, você vê pela televisão, você já vê, pô, é incrível. Você vem dali de perto, cara, é sensacional. Conhecer os jogadores ainda não, né? Não, ainda não. Acredito que mais para frente, a gente possa conhecer. E seu contrato de empréstimo vai até quando? Até julho do ano que vem, do próximo ano. Tem um bom tempo pela frente ainda. Te perguntei sobre a vida fora de campo, você falou sobre a adaptação dentro do campo, e a estrutura do clube. Porque você sai do Palmeiras, que tem uma das melhores estruturas do futebol brasileiro, vai jogar na Major League Soccer, no Colorado Rapids. como é a estrutura, pela sua própria experiência aqui de Palmeiras? Se eu falar que a estrutura aqui é igual a do Palmeiras, eu estarei mentindo. Não é. Do Palmeiras, é a estrutura de outro mundo. Do Palmeiras, é a estrutura 100% incrível. Não tenho o que reclamar. Aqui, a estrutura é boa, muito boa, mas não no nível de Palmeiras. Porém, é uma estrutura muito boa. E, não tenho o que reclamar aqui também, porque, acho que quem faz o ambiente são os profissionais que trabalham, e os atletas que dão ouvidos a esses profissionais. Então, como eu te falei, é um elenco muito bom, tanto em questão dos atletas, quanto em questão de comissão, de qualquer parte do Estado. Então, tudo perfeito. E o seu técnico, Robin Fraser, ele te dá muita liberdade para atacar, né? O Colorado joga com linha de cinco defensores, três zagueiros, te ajuda muito no ataque, né? É. Sim, sim, me ajuda muito. Porque eu tenho essa característica de atacar muito, e ele dá muita liberdade, não só para mim, como para muitos jogadores, para que jogamos livres, sem se preocupar ali na marcação, só em atacar. Quando a gente não precisa que atacar, ele definiu os nossos. Mas, está sendo muito bom essa liberdade. Espero aí nos playoffs dar um bom resultado. Lucas, a gente falou rapidinho de Palmeiras, mas você sempre foi muito talentoso, a torcida sempre queria te ver jogar, mas, no final das contas, você acabou não tendo tantas oportunidades assim no time principal. o que é que você acha que aconteceu? Era porque tinha Alvinha à sua frente, um titular indiscutível do Palmeiras? Você acha que você merecia mais chances, um jogador que sai da base? Como você avalia essa sua passagem inicial no Palmeiras, você ainda pertence ao clube, está emprestado ao Colorado? A chance, eu acho que merecia sim, pelo que eu vinha fazendo nos treinamentos, no dia a dia, se você perguntar para quem trabalha no clube, para todo mundo, todo mundo vai dizer que eu sempre trabalhei forte, nunca oscilei em nenhum treinamento, sempre dei meu máximo, e em questão dos jogos, acredito que todos os jogos, eu fui 100% da minha parte, eu dei o meu melhor e quando eu errei, que teve um jogo que eu errei, eu assumi o erro diante dos meus companheiros e mesmo assim continuei trabalhando forte porque eu sei que isso acontece na vida de qualquer jogador. A situação, assim, de falar assim que eles não me deram oportunidade por questão do Vinha, acho que não, lógico que o Vinha era um, um puta de um lateral, um excelente lateral, inclusive um cara que me ajudou muito, me dava muitos conselhos, por ele ser três anos mais velho que eu, mas ele me dava muitos conselhos e eu acho que eu poderia, assim, ter mais oportunidade por isso, pelo que eu fazia no dia a dia, a questão do meu treinamento, eu sempre treinei forte, sempre chegava antes, trabalhava, sempre escutei todos, eu acho que poderia ter mais tranquilo, às vezes, não teve oportunidade para me ter em outro lugar e quem sabe um dia eu voltar melhor e poder ter essa oportunidade. O empréstimo vai até julho do ano que vem e o seu vínculo com o Palmeiras até quando? Até o fim de 2024. Tá, contrato longo ainda. E qual é o que você tem na cabeça agora? É claro que foco total no título, brigar pelo título, levantar a taça da Major League Soccer, depois mais alguns meses, mas olhando para frente, o que você espera? Continuar na MLS? Dar um salto maior? Voltar para o futebol brasileiro? Se firmar o Palmeiras? Qual é o seu objetivo? Acho que o sonho de todos os jogadores é chegar à Europa. Eu, hoje, eu penso em jogar aqui, como você citou, de ser campeão aqui, conquistar o título, inclusive temos a CONCACAF para o próximo ano. Também, claro. Que podemos chegar longe. Então, hoje, assim, se for para mim pensar, tipo, amanhã, eu pensaria em conquistar isso, conquistar, chegar longe na CONCACAF, poder conquistar a CONCACAF, por que não, né? E dar um salto maior, sim, poder voltar. Se acontecer de voltar ao Brasil, ok, mas pensar em chegar à Europa e ir bem na Europa e se firmar na Europa. Se não ficar aqui, continuar aqui, não sei. Mas, hoje, meu pensamento é aqui no Colorado Rapids, que é o time que está me ajudando, que é o time que eu estou jogando, que está pagando minhas contas. Então, eu tenho que pensar só que, mas, como eu falei, se acontecer de eu voltar ao futebol brasileiro, espero voltar para o Palmeiras, que é um clube que eu torço, que eu gosto muito, tenho muito carinho por esse clube. E, também, se acontecer de eu ir para a Europa, será um grande passo na minha vida, para mim e para a minha família. Lucas, quero te desejar boa sorte na sua carreira, agora, imediatamente, nos playoffs da Major League Soccer, que o fã de esportes acompanha na tela dos canais ESPN e Fox Sports no Star Plus. Boa sorte, que o Colorado vá longe dos playoffs. Cara, valeu, Gustavão, muito obrigado e boa sorte para vocês aí também. Valeu. Bom papo, mais um do Gustavo Rocha, ou vontade de, de repente, ir para a Disney, né? Puxa vida. me leva também. Falei dos playoffs das semifinais da Canadian Premier League, nesse final de semana começam os playoffs, como a gente ouviu com o Lucas, da Major League Soccer, que o fã de esportes acompanha nos canais esportivos do Grupo Disney. Exatamente. E também no Star Plus, vamos embora, vamos, como que é? Civite? De leve. Bom, hein? Mas civite é prato principal ou é apenas uma entradinha? Depende do tamanho, né? Do sabor latino é prato principal. É, certeza. Puxa vida, mas aí fica a vontade, acho que vai me dar fome. Preciso de uma coisa com um pouco mais de... Um arroz chalfa? Isso. Arroz chalfa? O lomo saudado? Você precisa ir lá com a gente no sabor latino. Sabe o que eu gosto de pedir antes lá, o Bertozzi? O patacon, que é uma delícia, meu. Banana da terra, frita, assim, de um jeito diferente lá. Então fechou. Você gosta de banana? Ele gosta especialmente da casca de banana. É a casca de banana, né, Gustavo? Nossa, o viratão vai morrer no caixão dele e vai ter essa história, assim, falando... Por que ele não pode jogar a casca de banana no seu lixo? Pode. Foi doideira. Vamos deslize. Vamos deslize. E deu uma escorregada na casca de banana. Escuta, então... O Gustavo parecia que tinha agredido alguém na família dele quando jogaram a casca de banana no lixo dele. É que tinha tanto lixo para o viratão jogar. Ele foi lá jogar do meu lado lá, pô. Porque eu fui no seu computador editar um texto, entendeu? Deus sentindo. Seu computador comendo a banana e joguei o lixo ali. Na verdade... O programa está estourado. O programa está com hora e dez já, não marquei aqui. Na verdade, ele foi lá para jogar a banana e aproveitou para usar o computador. Foi simples assim. Foi exatamente isso. Escuta, bom, nesses encontros todos, para você que está nos ouvindo, nos vendo, vem aí uma edição especial no final do ano. Aguarde. Será ao vivo, hein? Será ao vivo no YouTube. Nós estamos aqui preparando tudo. Nós vamos, nas próximas edições, comunicar o dia, é hora certinha para se acompanhar. Será ao vivo. Valeu, Léo. Valeu, gente. Até segunda. Semana que vem, segunda-feira, já para falar da rodada dos campeonatos com destaque na Inglaterra. Tem a Ação em Liverpool, tem Barcelona em Espanhol. Tem o Gerra. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Tem coisa para caramba. Valeu, Bira. Falou. Até segunda-feira. Futebol votando com tudo. Exatamente. Vocês têm um encontro no ESPN FC também. Valeu, gente. Bom fim de semana para vocês. Agradecendo sempre pela sua audiência no seu agregador favorito também com imagens no YouTube. Segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do podcast Futebol no Mundo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho